Tem que brilhar porque já passou da hora. Esse fundo de tabela não é bom pra ninguém e a Kabum já começou a sair de lá. Então, meu amigo, a Pro Game tem que dar os seus pulos também, porque senão vai ficar complicada a vida da equipe da Pro Game. Então, na telinha pra vocês, Pixie Bans do segundo jogo desse domingão de League of Legends, Redemption e Pro Game. Pra Pro Game não é nem um pulo, é um solto do Grand Canyon pra sair do último lugar ali pra poder chegar no topo da tabela. Vai ser muito difícil, então tem que começar agora. Interessante proposta que vem de Bans logo de início da Pro Game, já tirando o Rumble do Nil. Um ban focado no jogador, porque realmente está destruindo com esse campeão. Pois é, fez uma grande partida. A gente vê então aqui os seis banimentos iniciais que já aconteceram. Temos então a Trox, temos também Cartus e Cassiopeia do outro lado. Como já falou o Skit ali, apareceu o Rumble, mas também tem Sion e Lúcia. Passou a Lissandra, Redemption não pensou duas vezes e garantiu escolha. Assim como a resposta da Pro Game também foi rápida, Urgot. Bem interessante de ver a Lissandra sendo escolhida logo de Karakutendo, principalmente o Urgot do outro lado, mas é uma escolha que o Krastial gosta bastante. Duas escolhas de Lissandra até o momento, uma vitória e uma derrota. Mas é um campeão que ele pode utilizar pra rodar muito mal, pra acelerar o ritmo da Pro Game, que é algo que a equipe tem tido dificuldade de dar com. Perfeito. Então, a Pro Game vai ter que tirar agora as suas cartas ali da manga, tentar inovar o seu jogo. A gente vê aparecendo agora também nas mãos da Pro Game uma Morgana. E, curioso, porque no primeiro confronto dessas duas equipes, Urgot e Morgana apareceram nas mãos da equipe da Redemption. Mas agora é a Pro Game que faz essas escolhas. Olha a devolução da Redemption, o Skit Jarvan, que apareceu no jogo passado na Rota do Topo, causando muito dano, entrando com muita força. A gente já tinha falado, o JSTB falou, o Melão também falou, dessa prioridade que pode aparecer agora no Jarvan devido aos buffs. O Standart de Maciano fica mais forte. E vem também Esvril agora na composição. Mas, chefe, eu vou ser honesto. O que? Eu tô torcendo pra aquele Jarvan suporte. Eu também, eu também. Aquele Jarvan AP suporte, olha, da Freak of Freaks, que vai ser muito bom se aparecer. Mas aí é maluquice, né? A Freak já é tradicional com essas coisas. Tipo, o caçador deles virou suporte só pra jogar com isso. Então, a gente já sabe o que esperar por lá. Aqui nesse jogo, a gente tem que esperar pra ver o que as equipes vão apresentar pra gente. E já tem, então, o Kai'Sa na partida. É, mas alguns jogadores brasileiros no Twitter esses dias estavam comentando sobre o solo kill, tava bom, não sei o quê. Então, fica a expectativa. Ainda tem muito pra rodar. É um flex de qualquer maneira. Tanto o Lissandra quanto o Jarvan tem que ter na mente da Pro Gaming. E até agora eu gosto da proposta da Pro Gaming também, que ontem eu senti que o maior problema deles foi que eles fizeram um jogo lento. Um jogo sem muito sentido, sem muita pressão. E eles perdem muito nisso. Eles não podem jogar com o early game lento, com as rotas perdendo pressão. Esse é o grande ponto. A gente tava conversando aqui fora do ar, antes do jogo começar, que a Pro Gaming parece ter uma fagulha de criação. Eles querem vencer, só que falta objetividade, falta essa proeza que eles têm de vencer no rota-rota. Então, como é isso que a gente acabou de falar, escolher Losing Lane, escolher rota lenta, é jogar contra o estilo de jogo que eles estão traçando até o momento. E você perder o ritmo, deixar o time adversário muito livre pra fazer o que quer. A gente sabe que as rotas não estão bem no torneio até agora. Então, trabalha com pressão de selva, trabalha usando o draft, pra poder ganhar um pouco de vantagem nesse quesito, pra jogar pra frente e criar espaço em cima disso. Karma e Ola finalizam os monumentos da equipe da Pro Gaming e a Redemption finaliza os seus com Camille e Nocturne. Então, duas escolhas voltadas pra selva. Claro que a Camille é flexível, mas claramente a Redemption focava ali o jogo do Lima. E, obviamente, campeões também que vão pra frente, que iniciam, justamente o que a gente tava comentando que vai cedo. Ele ainda pode pegar um Shin, um Lee Sin, tá aí, então, aparecendo com pressão early game, que a gente tá querendo ver da Pro Gaming. A equipe da Pro Gaming vai ter, talvez, uma rota inferior que precisa de um pouco mais de tempo, já que aparece a Kai'Sa, mas como acabou de falar o Skit, existe meio de acelerar esse jogo. Tem que fazer da maneira correta. A equipe da Redemption agora vai fechar a descomposição, com as suas duas escolhas finais. Falta ainda um possível selva. Exatamente. Então, já sabemos que esse Jarvan não irá para a selva, porque aparece o Shinzal até pra combater a velocidade. Agora é a hora da verdade. E aí? Ainda vai deixar... Se pegar esse Zeraf, ainda deixa em aberto. Não, eu acho que o Zeraf aqui seria muito arriscado. Eu quero ver o que eles vão escolher, se vai ser para o topo, para a rota inferior, onde eles vão tentar encaixar o último campeão. Tem o Warne. O Warne também tem outro flex. Porque o Warne também está sendo muito utilizado como suporte. E o Warne, inclusive, foi banido pela equipe da Pro Gaming no primeiro confronto deles dois. Foi o primeiro banimento da Pro Gaming, e agora ele passou e foi garantido pela equipe da Redemption. E a gente chega no fim dos Pixiebuns e a gente não sabe se é o Jarvan Warne suporte. Vamos ter que esperar para ver. Então, ter os 20 segundos que eles vão ter para remolduar ali toda a sua composição. Mas antes disso, 3 segundinhos para a equipe da Pro Gaming escolher o seu suporte. Na verdade, isso é o Mid Lane, né? E vai aparecendo ali a Zoe como essa escolha final. Vamos escutar a Redemption para entender o Pokémon do jogo deles. Uma pergunta, cachorro. Esse Mid Lane está aqui no Mid Lane com a Zoe. É, é full dela, pô. É full dela? E se a gente conseguir tirar o Flash dela alguma coisa cedo, não dá, não? Cara, é que é bem difícil, pô. Mas dá para jogar assim. Só que o 2v2 é deles. Tá, então, a entrada do Rio, a gente acontece entrando pelo Bot Sard, não pelo Mid, porque se a gente encontra pelo Mid, já vai comprar o 2v2 e escolher a seleção desse Zoe. É, realmente, com bastante receio da rota do meio, comentando que a Zoe tem o controle da rota. Vamos escutar agora a equipe da Pro Gaming. Sempre fica atento a TP Flank da Lissandra, a Lissandra é aqui por trás, ok? Sempre que a gente fosse já guarda atrás, tenha certeza de que o Lima e o Oz sweeparam direito, comunicaram sobre os sweepers, ok? Lembra como a gente jogou contra eles, Helio. Eles vão querer ficar botando ar de TP Flank, o Oz tem que cuidar disso. Liminha, ficar esperto na janela dos caras. O Febenha, avisar bastante a gente, gritar, falar para sair quando é a janela do cara. Sim, não existe... Jogar com calma e fazer o nosso, tá ligado? Não existe sígio, não existe play nossa. Gostei da postura do Lusca, chamando realmente essa voz de experiência, dando a calma para o time, sendo orientador juntamente com o John Hay, e eles muito preocupados com as jogadas de flanco. Chegadas da Lissandra, pela bot lane também, as possibilidades de sentinelas, enquanto que de um lado eles sabem que essa luta no meio vai ser bastante complicada para a Zoe, e eles podem explorar isso, ao mesmo tempo eles se sentem muito preocupados das chegadas laterais. A rotação pelo mapa, a hora que a Lissandra sair da rota. Esse é o trabalho importante do Unicótico, é a responsabilidade dele de travar a Lissandra na rota do meio. Ganha vantagem, bota pressão, trabalha com o Lissim, e não deixa ela sair dali. Se você concluir esse objetivo, e pressionar ela constantemente, o jogo da Redemption fica travado, e com isso a Pro Gaming tem todo o espaço para poder crescer. E Skit, nossos desejos foram realizados, porque o Jarvan é suporte sim, então vamos ver o que ele coloca em jogo, porque chegou a hora, mais uma partida do CBLOL 2019, e o Redemption contra a Pro Gaming está valendo! Vamos ver então o Redemption, o que faz, como que se sai esse Jarvan suporte, lembrando pessoal, ele é AP. Perfeito, inclusive ele já veio ali com o Gumi do Ladrão Arcano, com o primeiro item, justamente já para colocar o seu poder de habilidade como prioridade nesse momento. O Redemption fazendo a proteção da sua selva, enquanto o Capriol Gaming parecia que tomaria uma postura um pouquinho mais agressiva nesse momento, mas realmente ele ia ser para tentar colocar a Sentinela na entrada da selva inimiga, coisa que eles não conseguiram até o momento. Olhando um pouquinho mais o que ele faz, como que o Jarvan trabalha, lembrando competitivamente, não apareceu tantas vezes, como o suporte apareceu três, os três na mão do Spirit, do Africa Freaks, dois jogos contra a Dyn Air, um jogo contra a KT, duas vitórias contra a Dyn Air, e a derrota para a KT. Vamos ver agora aqui no CBLOL, então a estreia do Jarvan suporte nas mãos dos céus, é um grande suporte. Um dos melhores atualmente. Pois é, ficou muito tempo aqui em Mortal Highlander durante o CBLOL, vamos ver se ele vai conseguir fazer esse efeito com o Jarvan, ele que vende a Eri para fazer a dupla ali com o Duds the Boy nessa rota inferior com o seu Ezreal, uma rota segura que vai acelerar o poder do Ezreal também, já que o seu Standart vai aumentar o poder de levar essas torres. E o Standart machuca muito, ele dá 100 de dano no C e do AP, no nível 1, você já machuca muito pesado o seu adversário, consegue pressionar, e aí? Olha isso com a Eri. Que dano enorme ele encaixou para cima do Osses, quase tanto, se não o mesmo tanto que conseguiu o Disparo Místico. E ele consegue fazer isso constantemente que você upa o E primeiro. É a primeira habilidade que você upa. E é a prioridade. É a prioridade. Sim, você vai upar ao máximo o Standart de Damaciano. E a gente já viu o porquê. Como o Skid falou, o dano é cabuloso nessa rota inferior. Claro, tem que tomar bastante cuidado também porque tem uma Organa do outro lado e a ligação das Trevas é sempre um Bind perigoso, é bastante tempo paralisado que você fica. Então tem que tomar bastante cuidado, mas o poke também da equipe da Redemption é bastante efetivo nesse início. consegue trocar um pouco com isso, comentando aí um pouco mais desse Java, qual que é o propósito dele. Ele é muito focado na iniciação, ele é AP, mas ele foca a Zônia, realmente para poder se jogar, cumprir o seu papel. E você trabalha nessa rota de poke e dobro para conseguir vantagem e pressão no seu adversário e conseguir um pouco mais de espaço em cima disso, mas até agora o Oz está tentando equilibrar com umas boas ligações. Está conseguindo, o Duds perdeu mais da metade da vida, obrigado a gastar ali a sua poção porque já recebeu muito dano. Então como o Skid falou, é muito comum a gente ver o Jarvan se jogando no meio dos adversários, ele faz uma placa gargolística quando ele está fazendo um tanque, quando ele faz um top lane, quando ele faz um jungle, só que agora como suporte, que ele foca o poder de habilidade, ele é muito mais frágil. Então com essa saída, Sônias vai causar o poder que ele precisa, vai dar a ele o dano que ele precisa para cooperar também com seu companheiro e ainda vai ter a imunidade que vai ser a jogada sequencial. É engraçado, ele faz zonio, depois o juramento e depois o placa gargolística até se o jogo se estender tanto assim. Então realmente, iniciação é o papo para ele e o poke inicial. Fora que o buff do Sondage está muito maior, está muito mais forte. Exato. E pode ser a ferramenta de vantagem na roda. Tentativa adiantada aqui pelo Flash! O Lusca responde bem, pode ser eliminado, tem Ticano ali incendiar para cima dele, mas sai vivo! O Lusca responde bem demais, o Cels fez uma grande iniciação com o ataque do dragão e um flash lateral para utilizar o controle de grupo. Entrou rápido também o João, mas o Lusca respondeu muito bem e sai de pé. Faltou um auto-ataque, qualquer coisa, o disparo místico se tivesse pego em cima dele teria eliminado. Realmente foi no limite a iniciação, mas mostra um pouco do potencial do campeão, como ele pega essa iniciação do nada. A Morgana não teve nem tempo de utilizar o seu escudo. Pois é, não deu para absolutamente nada, a equipe da Redemption leva a pior porque eles perdem dois flashes e o incendiar, enquanto que do outro lado a Pro Gaming só perdeu o flash do Lusca. Então acaba sendo positivo para a equipe da Pro Gaming, eles podem tentar agora explorar essa superioridade de feitiços. Agora é só o osso ficar um pouco mais cauteloso, sempre perto do Lusca e ficar pronto com o escudo negro, para o Lusca não ser pego novamente, já que o combo em si do Jarvan é relativamente lento. O problema foi o flash que pegou de surpresa. Ele tinha, quem olhasse aquela jogada de primeira mão assim, ele tinha entre aspas errado, só que aí ele encaixa o flash lateral. A jogada tinha toda essa intenção, nunca foi um ataque do dragão direto e sim esse blocamento lateral que como o Skid acabou de falar, surpreende o jogador e consegue fazer com que o João entre com uma sequência muito boa. Acabou não funcionando tão bem como eles queriam e a ProGaming está de pé. E o ponto da Redemption de você conseguir acertar essas iniciações no futuro também tendo um Warn para poder chegar com o teammate dele, a Lissandra para acompanhar, é uma entrada fortíssima. É importante para a ProGaming realmente não levar essas jogadas de early game porque o Snowball, o potencial do outro lado é altíssimo, Chefe. Eles começam uma iniciação após a outra entre a Lissandra, o teammate do Warn, chega o teammate do EZ acompanhando todo mundo. É fácil de iniciar, acho que esse é o grande ponto de aqui da Redemption. E levar a Torre com isso também, muito tranquilo. Eles têm potencial de iniciação, um grande desengage, todo mundo tem deslocamento com facilidade, tem algum tipo de dash, algum tipo de saída, todos os jogadores da Redemption têm isso, alguns dependentes de um alvo, outros com deslocamento automático, e ainda tem um poder de levar a Torre sensacional porque o Cell usar contribui muito com o Duds para conseguir fazer isso, então a Redemption tem muitos mecanismos de conseguir atingir o seu sucesso nessa partida. A ProGaming tem que forçar essas batalhas de início, principalmente ali com o linkótico, tentar quebrar o ritmo do Crash L, o Lima dá um pouco mais de atividade, Fini B, que é essa grande referência que o Bailão vai bater o tanto nessa tecla, aparecer para esse jogo para tentar desequilibrar um pouco mais porque com o passar do tempo a Redemption vai ter crescimento. E agora a tentativa de número 2, mas o Lima está pronto para a resposta. Tem o Counter Gun que dá para o Gaming se for para cima agora a Redemption. Pode até estar esperando que o Zulão esteja ali naquela selva, por isso mesmo, ele vai ali aguardando esse momento, o Zulão faz um recuo, acaba voltando, por enquanto os dois caçadores esperando o momento na entrada, entra agora no César mais uma vez, vamos se apresentar, o Lima também está por lá, vem chegando, está reportando e olha só, First Blood, vem chegando ultimamente agora, o Newby tentar acertar, consegue segurar um pouco mais de tempo, consegue garantir o abate em cima do FNB, um para cada lado, mas a Pro Game tem o First Blood. Sai na frente Pro Game, sai com o Abate, sai com o First Blood, como você comentou, foi melhor a troca, enquanto o Redemption gastou tudo, todos os teleportes para ir para a rota inferior, já apareceu o time todo por lá e o FNB ainda quase levou o abate, por muito pouco ele não leva o Dutsis também. Então, olha, Pro Game vai fazendo um jogo melhor, segundo turno, o Chepe está começando como. Já está colocando essa surpresa e olha só, entra o Lima bem, garante o abate, a Pro Game recua, só que aí quando chega o FNB, ele chega muito atrasado e aí ele recebe uma tonelada de controle e não tinha o que fazer. Isolado também, estava ali na frente, sabia que ou conseguiu um abate aqui sozinho ou vou ser eliminado e o Lincótico no meio aproveitou para farmar e agora pressionar. Nossa, meu amigo, já utiliza a cura do W, muito dano em cima do Crash L, a pressão é essa. Ele mesmo falou, eu vou receber pressão dessa Zoe e a gente acaba de ver o Lincótico colocando todo o dano para cima do Crash L. Se esse 2x2 funcionar, então, meu amigo, aí é que a equipe da Redemption vai ter que suar. A Lissandra é para trabalhar atrás dos Minions, limpar quando chega perto e ficar por isso. Tanto que o farm está bom ainda para o Crash L, mesmo rotacionando para a rota inferior. Ele só não pode essas trocas diretas. Exatamente. 58 a 67, a vantagem é do Lincótico que a gente acabou de ver colocando a grande pressão na cima do Crash L. O Ostia apresenta agora pela rota do meio ajudar essa rotação, deixar também o Lincótico mais tranquilo para poder sair da sua rota, quem sabe colocar um pouco de visão assim como ele está fazendo agora. Dá um momento de respiro. a equipe da Pro Gaming sabe que o grande risco deles são os constantes teleportes e deslocamentos que a equipe da Redemption pode fazer. Então eles precisam de visão ao longo do mapa. E o mais interessante da Pro Gaming é que finalmente eles estão com um jogo em que eles estão ganhando rotas. A rota do meio está na frente, está bem na partida, conseguindo um farm bom. A rota inferior também não está ficando para trás, o que normalmente acontece. por mais que você tenha uma diferença grande de ouro, lembre-se sempre que... É a Cléptomancia. Cléptomancia 2Z, tem um pouquinho mais de farm. E é uma Kaisa, só que está num ponto bom ainda, mesmo com essa diferença. E o topo também, o Urgot sofreu um pouco mais de pressão, mas há pouco tempo atrás também estava na frente. Ele que foi eliminado agora há pouco. É um jogo muito mais tranquilo para a Pro Gaming no early game. Comparando com o que eles estavam passando, com toda certeza, Skit. A Pro Gaming, com o início do CBLOL, estava recebendo pressões gigantescas, com oito minutos que temos agora. Algumas partidas já praticamente até decididas. Dez, quinze minutos, vantagens abissais contra eles em diversos aspectos. E agora, com a Pro Gaming mais equilibrada, mais contida, conseguindo jogar muito bem na sua proposta que eles estavam realizando durante os Pix e Bans. A Redemption também tem um grande potencial, não se enganem, apesar do bom jogo da Pro Gaming apresentado até esse momento, a Redemption tem grandes armas em sua mão. Tudo, literalmente, tudo pode acontecer nessa partida. Ainda está muito em aberto, realmente, e só colocando um pouco de números do que a gente estava na Pro Gaming que a média deles de quinze minutos era de menos três mil e quinhentos de ouro até esse jogo. É muita coisa, muita, muita coisa. E até agora, equilíbrio. Tudo igualado praticamente ali, até com uma micro vantagem para a equipe da Pro Gaming. Então, já é um ponto positivo. Enquanto isso, a gente viu no topo a tentativa de iniciação do Niu, um belo flash lateral do FNB para tentar sair daquela entrada e conseguir, no final dos contos, ficar vivo, mas agora se torna um alvo fácil sem esse flash. Claro, ele ainda tem o seu dash, mas mesmo assim, pode ser um ponto onde o Zwon quer explorar. É que também o FNB foi muito ganancioso, ele fez a batedora. Pois é. Tudo bem que é uma lane tranquila, mais ou menos, porque o Orn ainda assim gosta de trocar e briga bem, mas ele está focado realmente em farmar e crescer para esse jogo. Ele quer aparecer posteriormente. O FNB vai querer brilhar para o Pro Gaming no momento das teamfights, aí, onde ele vai poder ser mais efetivo, porque ele vai poder ter os recursos dele. então, ele faz a batedora, ele tem cronômetro nas suas mãos, poção corrupta, então, é tudo para resistir. Ele quer ficar vivo naquela rota do topo, ele quer conseguir o seu farm, crescimento, e aí, quando ele resolver aparecer, é que o Redemption vai dizer, nossa, tem um Urgot aqui em jogo e está difícil. Vai estar bem grande, mesmo se ele tiver tempo de terminar, de farmar tudo o que quer, você vê que a rota já vai estabilizando também, enquanto o Redemption volta ao sustento, para os auros de início do CBLOW, em que controlavam todos os objetivos, todos os dragões, já começa com o primeiro. E é um belo dragão, um dragão da montanha, para justamente tentar abrir pressão para cima da equipe da Pro Game, que nunca foi uma boa captadora de torres por ali, então o Redemption precisa... Nossa, não conseguiu concluir ali as garras, né, o caminho glacial e acabou perdendo metade da vida nessa brincadeira. Muito difícil de você escapar do dano das oi, porque tem justamente isso, a garra é lenta, enquanto agora o Zoão foi visto, mas não, foi pego. Voltou agora com tudo, dano gigantesco para cima do Lima, o Flash já é gasto e ainda pode ter eliminação. O Cachal fica com ela, bolhando o Soninho, mas assim o Feeney no meio de três jogadores, ele vai cair, o Abate vem chegando, o Cronomero utilizado, o Ultimate do Nil, agora Double Kill na jogada e pode vir o Triple, será que ele vai conseguir? A pressão continua, o Brasil do Lincoln, porque ele quer o Abate antes de cair, mas acaba conseguindo e é eliminado na sequência. E que virada agora do Redemption, o Lima indo para cima, muito longe atrás do Zoão, querendo a iniciação, dando a cara para o adversário, saindo do Arauto, ele está com o objetivo relativamente bem iniciado, não faz muito sentido a tentativa de invasão da selva, tendo uma Lissandra que por mais que esteja com pouca vida, pode insultar, recuperar e zonear toda aquela entrada, foi justamente isso que aconteceu, tinha um Warne também chegando, que quebra toda a luta, é muito controle que ele traz. E o Zoão foi instantâneo, na hora que ele viu que ele errou a onda Sônica, ele volta na hora, olha só. Eles foram realmente muito longe, tinha a sentinela e o Zoão sabe, é um X-Au, ele briga bem demais agora, o dano que ele tem, é avassalador. De novo, a tentativa de entrada, de querer brigar ali, não fez tão bem para eles. Daí, gastou o cronômetro, ainda por cima, o Urgot, então perde esse recurso para a próxima teamfight, e na sequência, vão atrás, conseguem mais um abate, bela virada. O Zoão comemora com justiça, porque jogou muito bem. Pois é, foi ali o principal iniciador, foi realmente quem ditou o ritmo dessa jogada, identificou a presença do Lima, a onda Sônica passa em branco, ele volta, causa muito dano, e a entrada do Crashel, tudo funciona, e é de novo aquele ponto que a gente estava comentando, a gente enxerga na Pro Game, a fagulha da execução, de que eles querem buscar, que eles estão planejando, que existe ali realmente, um plano de jogo, onde eles podem buscar uma vitória, mas ainda pecam nessa execução, estavam começando bem, conseguindo ali, colocar o seu jogo como eles estavam planejando, e aí vem uma falha, claro que isso não comprometeu o jogo, está tudo muito em aberto ainda, mas a gente pode ver esses pequenos deslizes ainda, em atividade pela Pro Game. Eles estão entrando um pouco no molde do primeiro jogo entre eles, assim, tudo bem que muito mais rápido, o primeiro jogo entre eles, teve o First Blood aos 15 minutos, então, é daqui a pouco ainda, não tinha nem rolado, mas, é um jogo onde, a Pro Game estava bem, não foi, nem de perto, parecido com o que foram os outros jogos deles, mais pra frente, mas, chegou em uma teamfight, que a Redemption falou, é agora, iniciou, estourou todo mundo, conseguiram teamfight, barão e acabou a partida. Isso é, então, a equipe da Pro Game, não pode seguir o ritmo do primeiro jogo, a equipe da Redemption, já está colocando em risco, ali o planejamento do seu adversário, mas, como a gente falou, não é nada que destrua o jogo, que coloque em cheque, ali, toda a estratégia da equipe da Pro Game, está muito cedo ainda, porém, a Redemption, já quer a sua primeira torre, já quer conquistar um objetivo importantíssimo, pra começar a aumentar a pressão na selva adversária. Agora, quem chega, quem já está na rota do meio, pra participar com o ultimate, se necessário, esse heralto, teria sido muito melhor, 30 segundos atrás, antes da barricada cair, porque não vai levar a torre, e teria levado umas 3 barricadas, que já seria um bom ouro, então, poderia ter ruchado um pouco mais, o objetivo, a equipe da Redemption, tudo que eles enforçam, porque o objetivo era a barricada, só que demorou muito pra chegar lá, o heralto. Exatamente, não conseguiram fazer o que eles, primariamente, queriam, mesmo assim, conseguem deixar a torre do meio ali, com a vida bastante danificada, no momento posterior, aí sim, tentar levar essa torre, já que eles confiam bastante, que o Celso vai poder ser ali, o desbalanceamento, pra quebrar essas torres, ainda mais, porque eles conseguiram um bônus no dragão, e olha o próximo, dragão da montanha, de novo. Mais um dragão da montanha, pra levar esses objetivos, vai ser complicado de lidar com isso, enquanto o Celso, já está no caminho, do seu, das suas zones, já tem o cronômetro, então uma jogada pode ser feita, antes do item estar completo, provavelmente por esse dragão, ser um dragão da montanha, facilita barão, deixa tudo mais fácil, pra você finalizar o jogo, acho que é um dragão realmente importante, pra eles brigarem. Vamos ver como a equipe da Pro Gaming, se segura nesse momento, porque a Redemption, parece começar a sua agressividade agora, já começa a apertar um pouco mais as rotas, a sua distância no farm, no meio e pela parte de cima, começa a ampliar um pouco mais, a visão da equipe da Redemption, começa a ser amplamente dominada pelo Hill. Eles querem realmente garantir, a região do dragão, dá pra ver como, olha a visão deles, tudo bem que não conseguiram, entrar na selva da Pro Gaming, pra realmente colocar uma visão avançada, mas o controle do Hill, é deles, com sentinela de controle, em todas as entradas. Exato, eles conseguem controlar, cada passo de sair da equipe da Pro Gaming, se for pra parte de baixo, se for pro covido do dragão, a Redemption vai saber, eles tem essa informação, até na rota, no meio da rota, eles tem essa sentinela, e cai a primeira torre, tinha demolido o Crash L, e ele consegue levar então, o primeiro grande recurso, da equipe da Redemption, nessa partida, abrindo um caminho, pra eles pressionarem, e jogarem a Pro Gaming, ainda mais pra trás, tá aí o segundo dragão do jogo sendo executado, é o segundo da montanha, e a Pro Gaming não consegue contestar. A Pro Gaming não consegue contestar nenhum objetivo, pelo menos no primeiro jogo entre eles, a Pro Gaming ainda fez o arauto. Aqui, é tudo da Redemption, principalmente depois do lance no Hill, parece que a Pro Gaming botou o pé no freio, e tá com um pouco de receio de brigar, de receio de tomar aquela iniciativa, chefe, que a gente havia comentado, a Fagulha apagou. Pois é, realmente parece que agora a Fagulha da Pro Gaming, tá se xinguindo, muito recuados, muito receosos, tudo bem, claro, eles precisam do crescimento do Luz, que é o terceiro item da Kaisa, é o momento onde ele vai realmente crescer pro jogo, como a gente falou, a FNB apostou, também num jogo um pouco mais demorado, pra ele somente farmar, agora ele fechou com o Telo Negro, quem sabe ele possa ser mais impactante na partida, o Lincoln tentou abusar do Crash Hell na rota do meio, mas não conseguiu eliminações, ele não foi tão efetivo assim, então talvez a Pro Gaming espere um pouco mais, pra se sentir à vontade, mas aí vira aquele grande ponto, será que a espera vai compensar? Será que eles vão conseguir esperar? É, você não pode esperar tanto assim também, você tem que comprar o tempo pra sua composição, tudo bem, você tem uma composição que vai escalar, se você quer um pouco mais de tempo, mas não é só ficar sentado vendo o jogo passar, você tem que se defender com visão, tem que se defender das rotações adversárias, também, e agora que imagino que a Pro Gaming vai tentar procurar um pouco mais disso, rotacionam pro topo primeiro, saberiam que eu perdi a rota inferior, então querem dar um pouco mais de espaço, de experiência pro Lusca ali na rota do topo, e agora a Pro Gaming deve se montar por lá, ganhar vantagem de visão, pra não deixar também ter um barão no early game pra Redemption. Pois é, isso aí seria catastrófico, isso poderia colocar o jogo a ser perdido muito cedo, Pro Gaming vem subindo mais uma vez, eles que fizeram aquela inversão, o Lima tá por lá também, a qualquer momento ele pode tentar o engage, é só acertar onda Sônica, vai pra cima do Dutz, mas ele se reposiciona rapidamente, e o Ultimate acabaram sendo dos melhores, porque a translocação meio que cancela a interação da Folha do Dragão. É que foi bem no meio da animação, se tinha que ter sido um pouco mais rápido, flechado atrás pra jogar ele pra frente, mas como foi no meio da animação, ele consegue sair, daí não tem como pegar, realmente uma resposta rápida do Dutz, necessária, porque senão ali seria um abate. Exatamente, a velocidade foi tudo, um segundinho a mais, e ele seria eliminado mesmo com a translocação, que ele poderia dar depois do Ultimate, aí não teria mais com o Liss que vai, então jogou bem o jogador do Redemption. E agora o Redemption responde com visão, você vê que eles transferiram, a visão que tava na parte inferior, ele falou, levamos o Dragão? Não precisa mais, sobe. Então tá todo na região do Rio do Topo agora, vão deixar o Neil um pouco mais a cegas, mas com espaço ele consegue se defender tranquilo. Pois é, tem barão daqui a 1 minuto e 23 segundos do jogo, e tem Dragão da Montanha de novo, vindo por aí, então combinação de dragões, se a Redemption pegar um terceiro perfeita pra eles, porque eles começaram a abrir o mapa, já caíram duas torres, foi embora da rota inferior, foi embora do meio, pode cair também, já já está no topo, porque parece que não tem proteção a Pro Game, tá todo mundo dentro da selva, vai voltar somente agora, então vai ter pressão o Dutz pra ele tentar colocar, vai vir aí o fluxo essencial, eles derrubam mais uma, não tem mais cheiro, uma Pro Game demorando de reagir, um os quase eliminado, passou a barragem incendiária, e foi por pouco. Olha que perigo agora, e como o Dutz está livre, de novo, o Pro Game olhando, eles não defenderam, daí chegaram atrasados, daí deram uma voltinha em volta da torre, enquanto levava o buff, estava pegando o vermelho, o Lusca, essa indecisão, esse momento de não saber direito o que fazer, que tudo bem, eles sabem que agora não é hora de lutar, isso é bem claro da Pro Game, eles sabem que não é pra brigar neste momento, que eles vão perder, mas então o que você faz? Não é só perder torres, não é tomar um poke desses, dando uma volta em frente dela, você tem que ter um objetivo na sua defesa também. Exato, o tempo, você jogar pra trás, você jogar esperando o momento chegar, não é ceder tudo, você precisa capitalizar o seu jogo na passagem de tempo também, tentar diminuir a vantagem que o time adversário, esteja colocando em cima de você, e a Redemption não está vendo essa dificuldade, está conseguindo ampliar o placar, está liberando as torres, pegou dois dragões, a equipe da Pro Game perde um pouco de proatividade, não consegue contestar objetivos, então quando eles perdem uma torre, eles não levam outra, quando eles perdem um dragão, eles não conseguem abrir espaço e roubar seu adversário, não, eles estão só levando e aceitando, levando e aceitando. E vão pressionando, e vai pra um lado e leva ali, depois vai pro outro e leva lá, e a Pro Game está sempre um passo atrás, uma coisa que pessoalmente acredito que está atrapalhando bastante a Pro Game, é fazer essa defesa, é que a Zoe está aparecendo muito no mapa, ela tem que trabalhar mais na névoa, ela é o perigo, pode parecer uma bolha do soninho do nada, e te dar um pick-off, mas eles não vão ter esse medo, se ela está sempre na rota do meio, joga a Kaiça ali, e leva a Zoe pro mapa, leva, tira ela do mapa na verdade, tira ela da visão adversária, que só isso, às vezes, já para a Redemption. exato, até porque o range da bolha do soninho é enorme, então esses ataques laterais podem realmente funcionar bem demais a favor da equipe da Pro Game, mas realmente, como você falou, o tempo inteiro exposto, o link ótico pregado nessa rota do meio, não está conseguindo fazer esse papel de assombrar a vida da equipe da Redemption, então se a Redemption sabe exatamente, onde estão todos os jogadores da Pro Game, se eles têm a visão agora cada vez mais entranhada do território inimigo, se eles já liberaram toda a primeira linha de defesa, a Pro Game então agora não tem mais fator surpresa, a Redemption sabe como agir, e por isso eles estão dominando. Talvez o Lima agora seja esse fator, está querendo fazer alguma coisa do Crestiel, o terceiro Dragão da Montanha, para um time que talvez não faria o barão mais rápido do League of Legends, agora já ficou mais tranquilo, e olha para o topo, está chegando o Crestiel atrás de todo mundo, vai iniciar. Meus amigos, olha o desastre que pode acontecer agora, vem chegando também o time antes do Niu, a luta pode ser perfeita para o Redemption, consegue sair muito bem o Lima, ganha um pouco mais de espaço, a entrada do FNB, mas de novo, sozinho, isolado no meio de todo mundo, o abate vem chegando, o Dantes consegue a eliminação, a Pro Game vai batendo e retirada, aproximação do Zoão, ele também leva o dele, duas eliminações a favor da Redemption, que coloca a Pro Game para correr. Dois abates importantíssimos, de repente, barão opção, está indo para cima, já a Redemption, dos que querem iniciar sozinho, estou um pouco dizendo demais, mas agora com a equipe toda, vão continuar brigando, encódico iniciado. Tentativa de entrada para cima dele, será que ele consegue sair com vida, entrada, como a gente tinha comentado do Cels, ainda tão resistente assim, mas ele ganha o tempo, teve a sequência do Zoão, e por isso mesmo a Pro Game vai para longe, e esse barão pode cair, tem três dragões a montanha acumulados, bastante dano, a pressão ainda continua, a Pro Game tenta o cerco, para tentar dificultar a vida da equipe da Redemption, quer levar pelo menos um jogador, entrada agora, e acaba sendo garantido, o barão pela Redemption, com a eliminação do Lima na sequência. E foi um replay do primeiro jogo entre eles, agora chefe, um jogo mais lento, mais calmo, pelos dois lados, o Redemption conseguindo pequenas vantagens, aqui ou ali, e de repente, é uma grande teamfight, em volta dos 20 minutos, e uma teamfight, que o Castiel estava esperando, faz mais de um minuto, gritava na moita, falando, o jogo vai acabar agora, e vocês vão tomar sabendo disso. E levou, o jogo realmente acaba praticamente nesse momento daí, o replay da batalha, onde de novo o FNB chega tarde demais, no meio de todo mundo, cai rápido, não participa da batalha, vai ter mais um abate agora, bela entrada do Zoão, elimina o Oz, e aí fica a liberdade, né? E a Redemption faz aquela teamfight inteira, aquela entrada, o ult do Niu, pega em todo mundo, o Castiel, e agora, com o barão, é para abrir de vez essa partida, tirar o espaço dessa Zoe. É o maior pesadelo dela, o maior pesadelo do campeão, é você não ter o trabalho de nevoa, você não ter o trabalho às cegas, que daí, você não vai ser uma surpresa para ninguém. A bola do Solinho não vai pegar, a estrela desviada, todo mundo vai desviar, e aí, fica difícil de jogar mesmo. Olha essa barragem incendiária, tirando muita vida do Oz, pressão na rota do Meio, a Redemption tem tudo o que precisa agora, para chegar até a base inimiga, muito tempo com o barão, tem três dragões acumulados, todos na montanha, e a Redemption de novo, nessa categoria de um jogo tranquilo. Olha a FNB, tentando fazer a mesma coisa, o Crash Elf fez há pouco tempo atrás, ele ativa de entrada, muito dano para cima dele, consegue paralisar a FNB, e é isso aí, ficou só nisso. Exatamente, não vai matar uma Alessandra, ela já tinha ultimate, para poder se recuperar. Enquanto isso, Jarvan, olha, sendo bem sincero, eu queria muito ver, mas ele não fez muita coisa não. É, não fez nada. Basicamente, não deu ultimate. Fez uma entrada agora, que ele utilizou aquele combo, da entrada dele com o Cataclisma, mais o Zonya, mas realmente, não foi tão efetivo assim, a gente acabou vendo, alguma pressão que ele conseguiu, colocar naquela rota inferior, não deixou o Lunsca dominar tanto, né, até porque, a gente já esperava, de um Ezreal e Jarvan, que a probabilidade do Ezreal, do Jarvan pressionar, ser ainda mais intensa, do que a Morgana, juntamente com a Kais, e ele fez o papel dele, né. Tá lá, tá dando 30% de velocidade de ataque, pro Ezreal e tá ótimo. Aí joga o estandarte, e começa a bater, e é o papel dele. Pelo menos, por enquanto. E o Redemption não para, continua avançando, Castiel que já tomou um pouquinho de dano, tem que tomar um certo cuidado. E aquilo, de novo o Redemption, num jogo tranquilo, cuidadoso, lento, no estilo da Redemption, que não corre riscos. O estilo da Redemption, não acelera logo de cara, buscando eliminações, batalhas, eles manipulam o mapa, e olha só, o Dudes dando aquela sequência, pra Kaiete 3. O inteligente não se expõe, já conquista espaço, dentro da torre da Pro Game. Então mais uma vez, a Redemption sendo, uma equipe que joga de maneira, inteligente. E com muita paciência. Só o Dudes não perder a paciência de novo. Bom, aí fica calmo, deixa o time empurrar, vai lá levando aos pouquinhos, mas realmente é um jogo controladíssimo, muito encaminhado pra eles. Nossa, Castiel agora quase foi pego, pela bolha do Soninho, mas saiu no último momento, no caminho glacial. Já caem duas torres, liberdade pra entrar na base, da equipe da Pro Game. 25 segundos ainda de bônus de barão, mas o trabalho já foi feito, a Redemption abriu o mapa da maneira que precisava, pressionou as três rotas, e agora a Pro Game fica acuada no seu território. E Sterak agora completa a mão do Zoão, então pode se jogar ainda mais, ser ainda mais agressivo, pra cima da Pro Game. Vai ser muito difícil derrubar esse Xin Zhao, com o combo do resto do time também, vai ficando cada vez mais complicado, da Pro Game tentar virar. Eles ainda tem uma composição que escala muito bem, com o God, a Pro Game, e a Kai'Sa também, mas pra chegar nesse ponto vai ser difícil. Pois é, esse é o grande momento, porque a Redemption tem uma vantagem já enorme no mapa. Eles têm seis torres conquistadas, diversos caminhos abertos, muita visão espalhada da bandeira quando eles controlam. Agora, como eles fizeram esse retorno, a Pro Game pôde avançar e tirar a visão da Redemption. Mas o tempo inteiro, eles controlam as ondas do objetivo, conseguiram manipular todos os dragões, pegaram todas as torres, a Pro Game não tem nenhuma conquista de objetivo no jogo, foram somente abates. Curiosamente, no primeiro confronto entre eles, a Pro Game só conseguiu dois abates também, e nada mais. Eles conseguiram ganhar de duas torres também, naquele finalzinho de jogo, mas mesmo assim, é mais uma vez uma Pro Game que não consegue realizar perante uma Redemption bem trabalhada. É um time que não faz um jogo tão fraco, tão ruim, mas que também não toma muita iniciativa. Por mais que tenha o campeonato pra isso, eles tentaram mais nessa partida. Tentaram no League Game de novo, procuraram. O countergunk do Lima foi muito bom pro First Blood. Parecia realmente que a Pro Game estava num momento diferente, que tava além do melhor seu adversário, que tava mais preparada pra partida. Mas o decorrer na sequência não foi tão bem assim. A Redemption aí que tomou conta, e o Crestiel quer fazer essa entrada. Tem que tomar cuidado pro Game, vai ter que recuar da torre. Por exemplo, vão até dois, né? Eles vão tentar entrar no Zoão. Quase eliminado. Quase não, amigo! Eliminado! Conseguiu abate a FNB, causou bastante dano no Zoão, o Linkótico, e aí o Ultimate fez o resto do trabalho. Aí não tem muito o que fazer mesmo. O Linkótico encontrou o seu poke, achou a estrela, e o FNB foi só finalizar. Bom pick-off, importante pra dar mais tempo pra Pro Game, conseguir segurar um pouco mais esse jogo. E é esse tipo de jogada que a Redemption tem feito muito. De ter uma grande vantagem, ter um jogo muito bem encaminhado, mas ainda assim, uma certa dificuldade de se concentrar pra finalizar, com errinho aqui e errinho ali, e prolongar essas partidas. Vamos ver se a Pro Game vai ter então ali, amanhã, se vai ter o sangue frio, pra conseguir fazer uma virada nessa partida, coisa que é bastante complicada, devido a ampla vantagem da Redemption. Mas mesmo assim, como o Skit falou, eles têm o poder de escalar ainda muito bem. Já já, vem o terceiro item do Lusca, talvez se eles conseguirem resistir um pouquinho mais, com um pouco mais de tempo, conseguir algumas torres, tá quase caindo aquela do topo, tentar investir por lá, tentar colocar um pouco mais de visão, pra tentar controlar também a equipe da Redemption, o problema todo. Tem que resistir, é, tem que resistir esse barão. Não dá pra deixar esse barão passar pro outro lado, ainda mais pro time que tem três montanhas, então se você vacilar a visão, por alguns momentos, você vai ter muito problema, porque vai cair rápido o objetivo, mesmo com essa equipe, mesmo com esse draft da Redemption. E agora a FNB vai pra frente, New vai iniciar. Passa em branco, a bolha do soninho, a FNB era a linha de frente, conseguiu sair, João é obrigado a utilizar também o seu cronômetro, vai fazer esse breve recuo agora, perde um recurso importante da equipe da Redemption, e o jogador, o caçador da equipe, e por isso mesmo, o barão não é iniciado ainda, fica aquela dança ao redor do covil e da selva. Falta visão pra Redemption, eles não tinham sentinelas avançados, pra saber quem tava lá da Pro Gaming, e pra onde o New deveria mirar. Mas agora a Linkódico acabou se expondo, mas o Cells, Redemption, tá com o pé atrás. Não tá querendo tomar a iniciativa de iniciar não, e agora vão começar a tomar muito poke dessas oi. E esse é o ponto, isso é muito bom pra Pro Gaming, se não tem iniciação no Redemption, eles vão pokear. Tentativa de entrada agora, entrada no Lima, conseguiu ocupar com mais de tempo, ainda viva o Cells, tentou se aproximar agora também, o Lissin acaba não conseguindo o abate, o Dugster Boy já conhece, segue na imilinação, entra em que ele inscriva, determinado na sequência, a Uta continua, vai se prolongando, a Pro Gaming vai perdendo, membro após membro, são três abates pra Redemption. E agora sim, o posicionamento avançado do Dudes valeu a pena, ele encontrou a Zoe, tirou a na teamfight, e o Zoe vai achar mais um. E aí não tem jeito, o Lima com quase nada de vida, investido ou dociosa, abate garantido, o Linkódico é o único de pé. Vai ter que fazer milagre pra segurar, tá sozinho, vai conseguir afastar o time adversário, pelo menos. O Neo vai continuar a empurrar, mas essa Zoe tem dano, pra lidar com três adversários, sem HP nenhum. Pois é, tanto que ele zoia embora, a torre da Pro Game, ainda está de pé, a base ainda resiste, e tá aí então, o engage, como a gente falou, se fosse desse jeito ainda, com esse receio, a Pro Game ia brilhar, mas aí, a Redemption entrou. Olha o Dudes, olha o que ele faz com a Zoe, tanto com a Zoe, quanto com o Oz, o Lusca, deu muito dano, ficou muito bem posicionado, pra fazer isso. Tudo bem que uma hora ele fala, ok, vou pra cima, vou matar, e acaba sendo eliminado no lock em seguida, mas ainda assim, ele fez o seu trabalho, tirou a Zoe da Teamfight, conseguiu zonear o Lusca, ele tava zoneando o 3, sozinho. Isso, esse foi o grande ponto, o Dudes, isolou completamente, três jogadores da Pro Game, e aí, não houve mais composição pra pokear, não houve mais espaço de resposta, ao identificar isso, a Redemption fez uma bela entrada, e mesmo com o Dudes sendo eliminado, deu muito certo. conseguiram mais abates, conseguem espaço novo, e agora principalmente, avançam um pouco mais a visão, isso é importantíssimo pra Redemption, de novo, tirar a névoa da Zoe, é sempre um dos pontos mais importantes, se jogar contra o campeão. Olha o Kratiel, olha o Céus, o lateral dentro da entrada, já usa o Ultimate, um belíssimo combo, o Lima é evaporado, pressão total, o Dudes ainda continua, o barão é confirmado pela equipe da Redemption, a Odeira vai continuando, tem mais eliminação, vai caindo aos poucos, a equipe da Pro Game, mas o Redemption também perde membros, vai perder mais um agora, já tem um triple kill nas mãos do FNB, teve barão, mas só fica em dois jogadores agora. Muito bem posicionado a FNB, por mais que eles conseguiram uma boa Teamfight, foi tudo gasto no Lima, incluindo o Ultimate do New, que passou depois que ele já tinha sido abatido, não tinha mais ninguém ali, passou por nada, e depois ficou sem recursos para conseguir brigar, e o Urgot livre na Teamfight, que já está gigante, já tem três itens, vai tirar o quarto depois dessa Teamfight provavelmente, está difícil de lidar, não é um jogo tão simples mais para Redemption, esperaram demais, e a Pro Gaming tem recursos para conseguir fazer algumas boas Teamfights. O Lusca chegou no terceiro item também, se ficar protegido a situação pode se complicar, vamos acompanhar de novo, como eles tinham as visões anuladas ali em cima, e logo um pouco mais atrás, a equipe Pro Gaming não sabia de apresentar os jogadores da Redemption, que entraram com tudo, tiraram o Lima, beleza, não tem roubo de barão, mas e agora, como luta? Ultimate do New passou em nada, não acertou ninguém, o Unicótico também não acertou nada na Teamfight, ele tinha realmente focado alguém, mas no fim, ele acha o Dudes, e esse foi mais um pick-off importante, consegue o abate, o FNB ficou livre, livre, tudo bem, foi uma Teamfight em que dois membros da Redemption ainda estavam focando um objetivo, sim, mas já mostra o poder adversário, Redemption não pode deixar o jogo se estender muito além desse barão não. É, meus amigos, vai ficando tenso o jogo, a Redemption tem sim, o momento da partida, tem a possibilidade de finalizar o jogo, um barão importantíssimo, vem agora para o seu quinto bônus elemental, é inegável, a Redemption tem muito poder nas mãos, e pode sim fechar o jogo, tem que encontrar o momento perfeito, executar uma boa luta, tirar a ProGaming no caminho, mas é inegável que a ProGaming também já tem recursos de batalha, que podem incomodar, e até quebrar totalmente o ritmo da Redemption. É avançar o jogo, levar um, dois inibidores, aliás, um inibidor não, um inibidor não é o suficiente com esse barão, dois inibidores, três inibidores do adversário, abrir a base, conseguir essa vantagem, quebrar o time da ProGaming, tirar o recurso deles, pegar a selva para você, afogar eles dentro da base, para não deixar eles voltarem, não deixar eles terem como voltar. Pode ser o tudo ou nada agora, vamos observar, a equipe da ProGaming vem se defendendo, o item chão quer sentado de qualquer jeito, T3 exposta, ainda de pé, não foi para o chão, tem o mínimo canhão lá atrás, chegar nele é difícil, não tem muito espaço, a equipe da ProGaming para poder atacar, somente mesmo com o Lincott, que tentando fazer esses ataques constantes, eles acabam conseguindo, obrigado ali a recuar, o jogador do The Boy, a Redemption não está conseguindo fazer o que eles precisavam, difícil passar pela Zoe, difícil passar por essa Kaisa também, está bem no jogo, tem bastante proteção, o FNB fazendo, meio que essa linha de frente, tancando demais, eles ainda vão levar essa torre, porque com o Barão, os Minions levando, o meio também, continua empurrando, então abrem mais um objetivo, mas a iniciação, se for ir para cima, tem que ser muito boa. Crashão leva do meio, consegue botar o inibidor no chão, temos Super Minions na partida, mas a Pro Game ainda segue, com a ameaça da Redemption na sua porta, fica naquele vai não vai, a gente não sabe, se teremos uma teamfight nesse momento, se eles vão só recuar, mas o inibidor vem para o chão, então consegue entrar, a equipe da Redemption. Mas vão só zoneando, mas vocês continuam a empurrar, agora dos 17, um bom dano no Lincott, que provavelmente vai ter que voltar para a fonte. É o que ele faz, entrada agora geral, que belíssima iniciação do Crashão, tem a batida acima do Oz, o jogo pode acabar, a pressão de evolução agora, a Pro Game tenta defender a sua base, a Redemption quer finalizar o jogo, a observação vai sendo feita agora. Ainda assim, muito difícil, tem muita gente da Pro Game em viva, mais uma torre, vai cair a última torre do Nexus. E olha, pressão para cima do Zoão, torre destruída, a Nexus expulsou, o jogo pode se aproximar do final agora, vai chorando essa batalha, um após o outro, vão sendo focados, as eliminações vão acontecendo, a Pro Game não tem mais como se segurar, o fim de jogo é agora, a Redemption vai obliterando a Pro Game, e é esse Vitória Redemption! O que era para ser um jogo tranquilo, fácil para a Redemption, se transformou em algo muito mais complicado que necessário, mas ainda assim, no fim das contas, Crashão toma a iniciativa, vai para cima, e consegue a vitória para o seu time. Realmente, o jogo parecia ser mais tranquilo no início, mas depois, a Pro Gaming apertou o jogo para cima da Redemption, mas mesmo assim, vitória estabelecida, mais um jogo onde a Redemption tentou controlar, sabia do seu momento, focou nos objetivos, rotacionou, colocou visão, até que a Pro Gaming colocou as garras de fora, só que já era um pouquinho tarde. É aquela coisa, mas o jogo que você fala da Redemption é que, time bom, sabe o que tem que fazer, mas está faltando alguma coisa, está faltando um senso de finalizar o jogo, de forma muito mais tranquila, demorando muito. Pois é, então vamos acompanhar tudo mais uma vez, os melhores aumentos da partida. Era um joguinho difícil no fim das contas. Pois é. Era para ser tão simples, já começou, já começou com a Pro Gaming bem. Bem demais, sim. Começou com esse Counter-Gang do Lima, que foi bem inteligente, parecia que ele estava em dia, já sabia direito quais eram as fotos do Zoão, já estava lendo bem. No primeiro jogo também, foi pressão justamente do Zoão na parte inferior, foi uma briga constante, lá na primeira rodada, volta para cá, deita de novo, e o Lima estava pronto. Só que depois, aí, foi o vacilo. Foi essa Teamfighter que começou a desbalancear um pouco o jogo. Bela leitura do Zoão, ele viu que o Lima tinha perdido os recursos, ele volta na mesma hora, e aí tem uma boa sequência do Crashel e do Nioh, para garantir esse Double Kill. O Bencótico vai tentar sair de pé, mas acaba sendo eliminado, tudo bem que ele elimina também um logo na sequência, mas já mudou o ritmo do jogo. E é legal de ver o Nioh jogando com esses campeões de Teamfighting, ele é muito participativo, é um dos Tottenham mais participativos do CBLO. Sim. Ele aparece com o Rumble, com o Warne, ele aparece muito bem, para poder fazer a diferença realmente. E até aí, FNB, aqueles timings meio complicados, que entravam um pouco em conflito com a composição. Isso é uma composição que quer esperar, com a Kai'Sa que não estava pronta para brigar, e a Zoe que quer trabalhar de longe, enquanto o Urgot estava dando TP no meio de todo mundo. Isso não estava dando certo. Isso é por mais de uma vez que isso aconteceu, e aí o momento 1 de novo, a Redemption tinha controlado toda a visão, a Pro Game entra sem informação, e é obliterada. Tudo bem que a sequência vai ser boa para a equipe da Pro Game, porque como você mesmo alertou, a Redemption gastou tudo no Lima, não tinha mais refluxo para a batalha, mas tem um barão que acabou rendendo. Foi o barão realmente que fechou o jogo para eles, mas poderia de novo. Faltou um pouco do controle, e não vindo as coisas, o Crestial falou ok, cansei, foi lá para cima do off, falou sai daqui Morgana, e com isso abre muito o leque de falta de resistência do outro lado. Nelizou para cima, consegue iniciar, Zoninho FNB, e garante o jogo. Pois é, no final das contas, como eu disse que a gente falou, um jogo que se complicou, parecia que seria mais simples, mas sim, a equipe da Pro Game deu trabalho, brigou, mas a Redemption sai mais uma vez vencedora dócil. O script era o que muita gente esperava, mas mudou um pouquinho como a história foi contada.